Olá, queridos. Bom dia. Espero que esteja tudo bem com você e com toda a sua família. Tá bom, queridos? Mais um tema para os nossos corações. O que Deus faz agora, você não sabe, mas saberá depois. Não entendemos os propósitos de Deus. Amém? A Bíblia diz que Jesus veio, respondeu, Você não compreende agora o que estou fazendo a você. Mais tarde, porém, entenderá. João 13, 7. Quantas vezes nos perguntamos ou nos questionamos a Deus o porquê de terminada situação em nossas vidas? Muitas vezes, quando acontece algo que foge do nosso controle e não compreendemos a perda de alguém, o fim de relacionamento, uma doença, um acidente, um desemprego, uma decepção, perguntamos, por quê, Senhor? Realmente não conseguimos compreender. Mas a Bíblia nos ensina que Deus tem sempre o controle de tudo. Se o temos como autor e consumador da nossa fé, podemos confiar, descansar nele. O que Jesus faz agora, podemos não compreender, mas Ele sabe muito bem. Mais tarde iremos compreender que tudo o que nos acontece coopera para o crescimento da nossa fé, no amor e no conhecimento do Senhor. Mesmo sem entender o nosso caráter está sendo moldado, quando passamos por dificuldades, confiando e amando a Deus de todo o coração. compreendendo o que Deus faz, confie mais, tente se lembrar de acontecimentos passados que o ajudaram a crescer e depender mais de Deus. Ore colocando nas mãos do Pai todas as suas questões e dúvidas. Creia que Ele sabe e que Ele está no controle de todas as coisas. Jesus é o nosso maior exemplo. Amém? Queridos, aprenda através da Bíblia sobre o seu amor, serviço e entrega condicional. Lance a sua ansiedade e o seu coração aos pés da cruz de Cristo. Descanse na paz de Jesus. Creia antes mesmo de compreender o que está acontecendo. Compartilhe com os irmãos mais experientes na fé sobre as suas incompreensões e peça que eu ore por você. Vamos orar? Senhor meu Deus, mesmo sem compreender o porquê de toda a turbulência pela qual estou passando, eu quero confiar mais em ti e na tua palavra. me ajude a crer com todo o coração que o Senhor tem o controle da minha vida. Em tuas mãos, confio que o Senhor é bom, fiel, tem um propósito firme em todas as coisas. Dá-me força e acrescenta cada dia mais a minha fé em nome do Senhor Jesus. Amém. Feliz sábado.